Pegue um pote da sua preferência e com uma tira de EVA vermelho, passe em volta deste pote. Corte o EVA verde em zigue-zague fazendo uma tira como se fosse um matinho e cole em volta do pote. Pegue moldes da moranguinho que eu vou deixar aqui abaixo no box de informações e passe para a cartolina. No verso dos moldes, cole um palito de churrasco. Dentro do pote, coloque sal grosso e para esconder o sal grosso, vocês coloquem uma palhazinha que vocês conseguem comprar de decoração. Então é isso pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não esqueça de se inscrever aqui no canal, de curtir e compartilhar esse vídeo. Um grande beijo e até o próximo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho